Você já jantou? Você já jantou? Não. Oi vó, oi mãe. Oi. Tudo bem? Como é que vocês estão, lindas? Graças a Deus, tudo bem e você? Graças a Deus, dá um beijo aqui. Estou viva. Trouxe uma carne moída pro vô, tá? Coloca numa... numa panelinha que aí eu já levo já. Ah, tava na geladeira. Deixei a tarde toda na geladeira. Não sei se é melhor aí esquenta no micro-ondas. Não sei. Tá bom, então. A vó fez uma saladinha com atum que o vó adora essa saladinha. Sardinha, né? Sardinha. Atum e sardinha não é a mesma coisa? A turma é sua e o sardinha é sardinha. Entendi. Tia que tem que ter um beijo.